Senhor, eu sei que eu sou pequeno e falho, então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estreita e não vai ser fácil, mas vou caminhar Oh pai, me diz que esse choro não é duradoura, amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Mas das vezes que me olho no espelho e vejo não sou mais aquele menino bom Ai que saudade, quando a maldade era brincar de polícia e ladrão Subi a muro, pulava as casas